Pai, peraí, paizinho. Pai, filha. Ai, não se envolva com essa mulher. Olha, entenda que nem meu irmão nem eu vamos permitir que você namore com ela. Eu já tinha te dito isso uma vez. Maria Alessandra é uma mulher decente. Decente, decente! Você está cego, papai, ou o quê? Não percebeu que ela é uma interesseira? Ah, meu Deus! Ela te bajula pra satisfazer a própria vontade só pra usar você. É uma qualquer e é assim como ela seduz você. Ela seduz o Emir Karim, meu namorado e qualquer homem que passar pela frente. Já chega, Doris! Já chega, já chega, já chega! Não quero continuar discutindo com você. Já está avisado. Se preferir essa mulher em vez de seus filhos vai perder nosso carinho, nosso respeito. Não, Doris. E se insistir em namorá-la, então isso vai ser fora da nossa casa. Porque eu exijo que a Mendonça vá viver numa casa à parte. Ela nunca vai viver junto com a gente pra ocupar o lugar da minha mãe. Doris... Nunca! Mas o que é que essa menininha mimada está pretendendo? pensa que pode me humilhar como todos faziam antes, mas não, eu não vou permitir. Eu preciso me vingar de todo mundo que me fez mal. De todo mundo. Realmente acha que eu posso me dar bem? Ai, mas é evidente, Miguel. Além do mais, independentemente de tudo, jogar é sempre muito emocionante. Deve ser, porque tantas pessoas passando horas inteiras jogando, ganhando ou perdendo. Bom, ganhando geralmente. É sério? Um bom dia desses eu vou tentar a sorte. Olha, e se tentarmos juntos? Você e eu? Por que não? Sabe, lá no cassino, dizem que eu dou muito boa sorte. Bom, pelo menos pra mim, você tem dado. Espero que continue dando. Mas é claro que eu vou continuar te dando. Mas dando azar. Saúde. Saúde. Ai, calma, meu amor. Algum problema, senhora? Ai, não, problema nenhum. Quando eu vejo a minha filha, eu esqueço tudo. Minha filhinha é o presente de Deus. Ela sim é inocente. É um verdadeiro anjinho que Deus mandou pra mim. Qual é o problema da senhora? Rancor, Juanita. Raiva. Desejo de vingança. Ai, senhora. Olha pra mim, Juanita. Eu tô olhando. O que é que tem? Sabe quem está em frente a você? Como eu não vou saber? É a senhora Maria Alessandra Mendonça, a mãe dessa coisinha linda que a senhora tem nos braços. Não, 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 não. Eu sou muito mais do que você acabou de dizer, Juanita. Eu sou a futura noiva do governador da Ilha Dourada. Ai, mas é que ele deve ser muito mais velho que a senhora. A senhora é tão bonita, tão jovem, e vai se casar com um velho? Ele é o governador da Ilha Dourada. E eu vou ser a esposa do governador. Então já está decidida a se casar? Estou, Juanita. A não ser que a filhinha adorada dele venha se ajoelhando a mim, pedindo pra eu não casar. Como assim? Você não vai conseguir entender. São tantas pessoas que eu tenho que fazer pagar por injustiça. E pra conseguir, eu preciso estar em outra posição. Tenho que ser poderosa. Não posso ficar vulnerável. Na Maria Alessandra Mendonça, a dona do cassino, todo mundo vai querer pisar. Mas na esposa do governador, não. Essa todas vão respeitar. Mas a senhora não parece feliz com isso. Como você quer que eu esteja feliz? Muito pelo contrário, eu estou sofrendo. Estou sofrendo porque cada dia que passa... Eu sinto que o amo mais. Muito mais que antes. Eu não posso continuar negando isso a mim mesma. Eu amo o Otávio mais que nunca. Muito mais. Dóris. O que está fazendo aqui? Quero falar com você. Tá bom, tá, Dóris. Calma. Me conta o que aconteceu. Aquela mulher, aquela infeliz. Quem? De quem está falando? Da dona do cassino, Maria Alessandra. O que houve com ela? Ela já conseguiu conquistar o meu pai. Tá de namorico com ele. Eu sei que você vai embora da fazenda e vai me deixar aqui. Não seja bobinho. Eu estou gostando muito de você. Quando uma mulher gosta de um homem, não se afasta dele. Eu não sou nenhum bobinho. Você não pode brincar comigo para depois me deixar. Vou ficar furioso. Sou capaz de... De que, José Antônio? Hein? De te fazer algum mal. E o que você pode me fazer? Algum mal. E eu não quero. O que eu menos quero é ferir você. Mas não vai ser preciso você me fazer nenhum mal. Porque eu não penso em te deixar. Você me completa como mulher. Você me faz viver uma paixão que eu nunca tinha sentido. Você gosta de mim e eu de você. Do que mais a gente precisa. De nada. Otávio, meu pai está em perigo. Ele está louco por ela. Nós temos que salvá-lo. Ah, tá, Doris. Não exagera. Seu pai é um homem experiente. É, mas ela... Ela está seduzindo meu pai descaradamente. E como sabe? Porque eu acabei de comprovar por mim mesma. O governador da Ilha Dourada, Sr. Bartolomeu Montenegro, fez o que nunca tinha feito. Cancelou todas as reuniões e fechou a porta do escritório até para sua própria filha. Para ficar a sós com a Maria Alessandra Mendonça. Eu o amo mais que antes, Juanita. Entretanto, eu estou disposta a sacrificar esse amor para realizar minha vingança. Está falando do pai da Lupita? Estou. Dele mesmo. Tudo vai ser sacrificado para ele pagar a forma como me humilhou. Me deixou abandonada. Apesar de todo o amor que eu sentia por ele, para mim ele significava tudo e ele partiu meu coração. É sério o que você disse, Doris? A Alessandra se trancou com seu pai? Eu juro. Se espantou, não é? Pois imagine como eu estou, eu, a filha dele, vendo ele cair na conversa dessa cobra. Você está muito nervosa. Mas é claro que eu estou. E, aliás, sabe o que essa mulher se atreveu a fazer quando viu que eu pedi ao meu pai para mandar ela sair dali? Chamou ele até a casa dela para tomar um café, querendo demonstrar que faria com o meu pai o que lhe desse na telha. Eu sei que é seu pai, Doris. E sei que está olhando com olhos de filha. Mas tenho certeza que a Maria Alessandra poderia escolher qualquer homem mais novo sem nenhum problema. Por favor. O meu pai é o governador da Ilha Dourada. está viúva e sozinho. Pode facilmente realizar as ambições de prestígio que essa mulher tem. Não estou percebendo. Ela está achando que pode ser a minha madrasta. Não. Não, não, não. Mas antes que isso aconteça, eu sou capaz... Continua se adiantando aos fatos, Doris. Seu pai não vai casar com uma mulher de outro nível social. Não vá tão longe em suas suposições. Pai, eu estou desesperada. Eu estou desesperada. O que eu posso fazer contra essa mulher por quem todos os homens se apaixonam? Obrigada. Com licença. Essa medida foi tomada em caráter de urgência porque se comprovou que elementos estranhos desejam comprar o cassino da Ilha Dourada para acabar com ele. Mais uma vez, eu venci. E é assim que vai ser de agora em diante. Vou transformar em pó todos os meus inimigos. Não vai ser fácil. Talvez me custe muito. Mas não me importo. Não me importo nenhum pouco. Alteza, quer se dignar a ler esta notícia que saiu no jornal de hoje? Não estou para notícias, Mohamed. Estou exausto e quero descansar. Alteza, deveria ler. Tem a ver com o cassino da Ilha Dourada. Com o cassino? Esse cassino já é praticamente meu. Se engana, Alteza. Não, Mohamed. É meu. Assim que assinar os papéis de compra e venda, eu vou transformá-lo em pó. Não vai conseguir, Alteza. É que não vão vender por ordem governamental. O que está falando? Leia, por favor. O governador já deve estar chegando. Você já sabe o que tem que fazer, não é? Ai, só espero que eu não me esqueça. Não, você não vai... Já chegou. Já chegou. Olha, eu vou ficar lá dentro só um pouco. Você recebe ele, pede para me esperar, convida ele para sentar e depois vai lá e me avisa. Tá bom? Ótimo, fica calma. Você já sabe o que fazer. Boa tarde. Boa tarde, senhor. A senhora Mendonça está? Sim, claro que está. Sou o senhor... Eu sei, já sei. Eu sei que o senhor é o governador e ela está esperando. Muito bem. Espera aí. Ai, sente-se. Agora mesmo eu vou chamar a patroa. Com licença. Dá vontade. Ele está esperando. Daqui a pouco eu vou até lá. Tem que ser difícil, Juanita. Tá. Como é que eu estou? Tá muito lindo. Pura lá e todos os profetas. Por que decidiram isso? Eu ia comprar o cassino da Ilha Dourada. Agora teria que comprá-lo do governo, Alteça. E aí diz que não se pode vender. Veremos se não. E se chegassem a vendê-lo, não permitiriam que acabasse com ele. Então eu vou comprar o navio e o transformar em um hotel flutuante para entregá-lo à Ilha Dourada. Telefone para o governador, Mohamed. É que neste momento, Alteça... Quero que você ligue para o governador agora! O café. Obrigado. Muito obrigado. Senhor governador, me sinto muito honrada com a sua visita. A honra é toda minha ao ser recebido em sua casa. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Primeiro a senhora. É, eu estive lendo as notícias. Eu vi a lei tão importante que criou. Por sugestão sua, minha bela senhora. Muito obrigada. É uma medida muito útil para a Ilha Dourada. Está contente? Muito. Eu já me afeiçoei tanto a essa ilha que me sinto como se tivesse nascido aqui. E quem quiser prejudicá-la vai ter que enfrentar minha frágil, porém firme oposição. Obrigado. Muito obrigado em nome de toda a ilha. E agora me permita a liberdade de dizer que esta tarde a senhora está encantadora. Ah, o senhor acha? Bom, melhor dizendo, está parecendo uma verdadeira rainha. Bom, muito obrigada pelos elogios. Qualquer homem elogiaria? Ah, sabe que tem alguns que não se aproximam de mim com boas intenções. Como? Senhor governador, eu sou uma senhora em toda a extensão da palavra. Claro. E como tal, quero ser tratada. Não há maneira de localizar o governador da Ilha Dourada, Alteza. A secretária disse que está numa reunião particular e quando isso acontece, não há maneira de se comunicar com ele, já que nem sequer atende o celular. A qualquer momento terá que se comunicar com ele, Mohamed. Se é só o governo quem pode me vender agora esse cassino, o governador terá que vendê-lo para mim, para mim e para mais ninguém. Se inscreva no canal e ative o sininho.